Esquece que ele tem mãe Romário, acaba com a vida dele Eu queria ver se fudeu, que bate não, Felipe Eu que tem que bater, que bate não Olha lá, o Romário já pulou no triângulo Vamos, Romário Fora, Romário, acabou Acabou, ele já começou não Pega a perna, Romário Pega a perna Pega a perna Pega a perna Abraça a perna, Romário Abraça a perna, Romário Abraça a perna Ae Ae É, boi É, boi E aí É É Obrigado.